Vamos falar hoje sobre o tanquinho. E aí tem abdômen que fica bonito, tem abdômen que não fica tão bonito assim. Tem aqueles abdômenes que não são simétricos. E tem aqueles que parece que foram feitos assim, tipo, mas não é compasso, qual é o nome daquele negócio? No esquadro, foi feito no esquadro. E se o seu abdômen não for simétrico, será que dá pra deixar ele simétrico? Hum, a gente vai descobrir nesse vídeo aqui, se dá, se não dá. Se der, a gente vai falar como. Se não der, a gente vai falar como que não dá, né? Se inscreva aí. 500k, chegamos! E aí, agora você está assistindo um canal que tem meia milha. E aí solta a Dilma, né, mano? Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Galera, seguinte, vamos rumo agora ao 1 milhão. E aí, ajuda aí, mano, já se inscreva se você não faz isso. É porque assim, a gente já tem mais de 1 milhão de pessoas que assistem o nosso canal, né, Relly? E a galera é safada, né? É, não se inscreve. Não se inscreve. O pessoal vem aí, assiste o nosso. Ajuda aí, mano! Beleza? Vamos ao abdômen, então. Primeiro, tem alguns tipos de abdômen. Tem aquele abdômen que tem seis gominhos. Não sei, esquadadinho. Tem aquele abdômen... E aí o pessoal fala muito do six-pack. Tem o abdômen que tem oito. É, mano, diferente. E tem aquele abdômen que tem um gomo só. Aquele é um gomão, né? Esse é o que? Mais que algum. Esse é o que? Pessoal fala que tem o tanquinho e tem a máquina de lavar. Esse é o meu. É, esse é o monogomo. Galera, é o seguinte. Primeiro, você tem o abdômen definido. A gente já falou isso aqui em outros vídeos. Você tem o abdômen definido. Ah, Larson, mas não aparece, então. Porque tem banha aí em cima. A banha lá serve meio que de esconderijo. Não é, já que você era pequeno, você brincava de esconde-esconde? É isso. O abdômen tá escondido lá embaixo. É só você tirar a banha daí que ele aparece. Agora, o formato do abdômen, aí eu vou te falar que não tem o que fazer, não. Por quê? Porque é o seu corpo foi formado assim, mano. Não tem aquela galera que tem o peitoral, tipo, tem aquele peitoral quadrado, né? E tem aquele peitoral arredondado assim, ó. Beleza? Não tem o que fazer. É o formato do músculo. Não dá pra fazer nada. Hoje, a ciência, ela mostra uma coisa um pouco diferente do que falava antes. Antigamente se falava que o músculo ou ele desenvolve ou não desenvolve. Não tem como ele desenvolver de forma... Mas não tem como ele desenvolver mais um lado do que do outro. Hoje, a ciência mostra que tem. Hoje, a gente consegue ter uma hipertrofia mais distal ou mais proximal. O Rani até coçou a cabeça. Ó, mais distal é mais longe do corpo, tá? Então, aqui, a gente falaria de uma hipertrofia mais distal. E uma hipertrofia mais proximal, mais próximo do corpo. E isso ajuda muito no atleta que compete, né? E precisa aí criar ali no músculo formatos específicos. Mas isso a gente observa em bíceps, tríceps, consegue observar em quadríceps, né? Posterior de coxa. Mas no abdômen, mano. Principalmente se o seu abdômen, ele é, né? O gominho, ele é assim, ó. O meu, por exemplo, é assim. Não tem o que fazer, mano. Tipo, esquece, tá? Dá uma viajada aqui. Talvez isso o médico consiga fazer. Ele vai lá, ele corta o músculo no meio, né? Costura. Talvez dê. Mas não, né? Isso não funciona, não. Então, se o seu abdômen é assimétrico, fique feliz por ele ser assim. E ponto final. Agora, quanto a desenvolver ou não esse abdômen, esse músculo, aí tem uma coisa que é interessante. Por exemplo. É um músculo como qualquer outro. Se você desenvolve o seu bíceps treinando até a falha, o seu abdômen você vai desenvolver ele como? Treinando até a falha. Mas a galera gosta de ficar fazendo lá 50 mil abdominais, não é assim? É. A pessoa fica lá, tipo, né? Ah, não, vou fazer quatro séries de 200. Uau! É a mesma coisa se você pegar, sei lá, um peso de um quilo e fazer 200 repetições pro bíceps. Então, uma coisa que tem que ser clara na cabeça de vocês é, o abdômen é um músculo igual a qualquer outro. Ponto final. Se você quer desenvolver ele pra deixar o gomo mais alto, mais saltado, você precisa treinar ele com peso. Exatamente porque eu, particularmente, gosto de alguns exercícios que a gente consegue manipular carga. Consegue colocar mais, menos, né? E aí você consegue fazer até técnicas avançadas no abdômen e tal. É bem legal. Porém, sempre treinando até a falha. E o fato de deixar ele à mostra ou não, isso é uma coisa que a gente já falou bastante aqui, né? Fala aí, Rani. Tem que fazer o quê? Tem que comer bem. Tem que comer bem. Tem que fazer dieta, né? Por quê? Ter o abdômen definido, aparente, pressupõe que você tem gordura pouca no corpo, beleza? Pouca gordura. É, BF baixo. Tá falando igual ioda, hein? Às vezes a gente tem que o seu medir e inverter, né? É. Então, gordura pouca. Pouca gordura, pouca banha. Então, se a gente tiver pouca gordura, ele fica mais aparente. Se você tiver muita gordura, ele se esconde. Legal? Que exercícios são esses que você gosta de fazer com peso? Porque você falou que abdominal, 200 mil abdominal não rola. Não funciona. E aí? O que que funciona, então? Então. Agora, o exercício, caramba. Ó, abdominal na máquina, geralmente é um abdômen que eu gosto muito. Por quê? Você manipula carga. Aquele abdominal que você faz ajoelhado, puxando a corda ou um triângulo ou uma barra, né? Aí você coloca aqui, ó. Também funciona bem pra caramba. Não que os outros abdominais não funcionem, mas você não consegue manipular carga. E aí pode ser que fique bom no começo, daqui a uma, duas semanas você já tá mais forte. E você não consegue mais ter o mesmo resultado com ele. Ah, e tem um abdômen que é muito bom também, velho. Que é aquele na prancha declinado, elevando a perna ali. Também é legal pra caramba, é bem pesado. O que você tem que tomar muito cuidado é com exercícios que flexionam muito o quadril. E aí a gente já fez vídeo aqui falando mal do rolinho. Lembra? Porque o rolinho, se você não fizer direito, você flexiona só o quadril. E quem faz a flexão de quadril, o abdômen participa, mas de forma isométrica, vai ser o músculo da sua coxa. Por isso que muita gente sente a coxa pra caramba quando faz o abdômen. É o reto femoral, que a gente chama. E o músculo mais interno, chamado iliopsoas. O abdômen em si... É quem? Iliopsoas. É uma musculatura mais interna, mano. Ela sai da lombar, cruza o quadril. E aí ela vai fazer essa flexão de quadril. Porque o abdômen em si, ele vai trabalhar na flexão de coluna. A lombar fica estável. E o que muita galera faz é uma flexão de tudo. E aí acaba tendo mais a flexão de quadril do que a de coluna. Beleza? É possível deixar o abdômen trincado só fazendo prancha? Só fazendo prancha? É. Por quê? Porque o que vai deixar o abdômen definido é ter pouca gordura nele. Ah, Larson, eu vou conseguir desenvolver a musculatura do abdômen fazendo prancha? É simples a pergunta. Você consegue desenvolver a musculatura fazendo isometria? Consegue. Mas é um desenvolvimento menor do que fazer movimento dinâmico. Beleza? Então dá pra fazer? Dá. É legal? É. Mas a prancha, Rani, eu ainda penso dela mais pelo fato dela trabalhar aquela musculatura mais interna. O transverso do abdômen. Então eu não tô pensando nem na estética do abdômen. Tô pensando na estética da barriga, vamos dizer assim. Que vai ficar mais controlada. Entendeu? Não é nem o desenho. Prancha super bem-vinda. Galera, eu convido vocês a conhecer o Iridium Academy, que tem uma cacetada de programa lá dentro. Clica aqui embaixo, ó. R$ 29,90 você acessa a todos eles, tá? E ainda tem um período grátis aí pra você experimentar, pra ver qual é que é. Clica aí, tamo junto. E aí, se você não se inscreveu, se inscreva, né? Seu safado, sua safada ajuda a nós. Valeu, até o próximo vídeo.